Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês os meus itens essenciais pra gravidez e pro puerpério. Eu tô passando pela segunda gestação, tô com 32 semanas, Antônio aqui no forninho. E, em breve, vou passar pelo meu segundo puerpério. E eu decidi trazer esse vídeo pra compartilhar com vocês algumas dicas, algumas experiências, algumas coisas que me ajudaram e que talvez possa ajudar vocês também quando vocês forem passar por essa fase ou pra quem já tá passando. Enfim, claro que cada pessoa tem uma realidade diferente, cada pessoa vai viver uma particularidade, né? Às vezes, algumas vão ter alguma dificuldade na gravidez, outras vão ter uma dificuldade na amamentação. Cada puerpério é de um jeito. Então, assim, aqui eu reuni 10 coisas, 10 dicas, 10 itens que fizeram sentido pra mim e que eu decidi reunir e compartilhar aqui com vocês. Pode ser que você se identifique com todos? Pode ser que tenha alguma coisa que te ajudou muito e que eu não vou falar aqui? Claro, né? Então, por isso, eu quero já deixar os comentários aqui pra vocês, pra gente trocar dicas, né? Então, se teve algum item que foi essencial, que te ajudou muito na fase da gravidez, do puerpério, a amamentação, enfim, vai me contando aqui nos comentários. E se vocês gostam desses bate-papos maternidade, me contem aqui nos comentários que eu posso estar trazendo mais vídeos. Ah, antes de começar também, tem uma coisa que eu quero dizer. Pode ser que esse puerpério com o Antônio agora seja muito diferente do puerpério do Bielzinho. Por exemplo, eu não tive dificuldade, assim, não tive grandes dificuldades com a amamentação do Bielzinho. Mas pode ser que com o Antônio eu tenha, e aí talvez vai ter algum item que vai me ajudar. Enfim, pode ser que tudo seja diferente nesse meu segundo puerpério agora. E aí, quem sabe, eu posso estar trazendo outros vídeos, compartilhando como vai ser e tudo mais. Mas, vou compartilhar como tem sido a gestação do Antônio até então, com 32 semanas, e como foi a do Bielzinho, o perpétuo. Então vamos lá, primeiro item, primeira coisa. Óleo ou creme para estrias. Na gravidez do Biel, eu usei vários óleos, vários cremes diferentes. Eu usei aquele Nivea Milk, aquele azulzinho, sabe? Que é bem em conta. Eu usei cremes da Mostela, eu usei aquele Humidita, enfim, usei vários. Todos que vocês possam imaginar, sempre que acabava, eu comprava algum diferente, fui testando vários. Eu usei CeraVe, usei alguns da Profuse, enfim. E todos funcionaram, eu gostei de todos, tipo, não tenho assim o que reclamar. E eu também não cheguei a ter estria, a ter nenhuma mancha, assim, na gravidez do Biel. Na verdade, eu dei algumas pequenas estrias na lateral da barriga, mais para o final da gravidez, ali no pós-parto. E algumas no seio, só que elas eram bem clarinhas e elas sumiram. Eu não fiz nada, não fiz nenhum procedimento, mas elas acabaram saindo, sabe? Claro que eu continuei aplicando os cremes, os óleos, então isso pode ter ajudado também, né? Então, claro que pode ter tido algum impacto. Mas, assim, elas meio que foram saindo naturalmente, né? Não cheguei a fazer nenhum procedimento estético específico para tirar. Então, assim, funcionou o que eu fiz na gravidez do Bielzinho. O que foi que eu fiz? Usar cremes aleatórios, cremes que eram bem hidratantes, cremes próprios para estrias, óleos, enfim. Eu ia usando o que eu tinha ali, o que eu achava no mercado, na farmácia. E agora, o que eu tenho feito? Eu tenho usado muito o óleo da Mostela. Na verdade, eu só usei ele, porque sobrou um potinho. Eu vou deixar a foto aí pra vocês de qual que é. Sobrou da gravidez do Bielzinho, eu guardei. E aí, conforme a barriga foi crescendo, eu comecei a usar ele. E aí, eu acabei com o restinho que tinha, comprei outro e sigo usando. Então, assim, ele rende demais. Ele é um potinho, assim, que parece pequeno, mas rende muito. E eu acho ele maravilhoso. Por quê? Porque ele não gruda na roupa, sabe? Então, você aplica pouca quantidade, ele vai render bastante. E logo, em seguida, você já pode vestir a roupa. Isso, pra mim, é ótimo, porque tem uns cremes que ficam bem grudentos. Alguns óleos também que ficam bem, assim, melequentos. E esse, não. Ele não é muito melequento. Não, assim, é maravilhoso. Então, fica aí a minha dica, né? É o que eu tenho usado. E esse eu considero um dos itens indispensáveis, né? Na gravidez, na gestação. Que é ter um óleo ou um creme aí que você goste pra usar na barriga, na região dos seios. E até mesmo em todo o corpo, né? Claro que isso não garante que você não vai ter estria, que você não vai ter nenhuma mancha, né? Isso tem muito a ver com a genética, com, né, sei lá, o tamanho que a barriga fica. Enfim, eu conheço pessoas que cuidaram super bem da pele, usaram todos os cremes do mundo e tiveram estria. E conheço pessoas que não usaram nada, que nunca passaram um creme e não tiveram estrias. Então, assim, é um pouco imprevisível, mas eu vou, eu sigo passando. Eu sigo usando e vamos ver no que que dá. Mesmo que não previna, né, talvez, ali, as estrias, né? Mesmo que eu vá ter estrias, eu vejo que o óleo dá uma aliviada porque a barriga estica muito, a pele estica muito. Então, na hora que você aplica o óleo, dá até um alívio ali, sabe? Eu gosto bastante. O segundo item, na verdade, tá até no plural aqui, né? Lingeries confortáveis e bonitas. Aqui, eu quero dar a dica da lingerie pra gravidez e lingerie pro pós-parto. Na gravidez, conforme a barriga vai crescendo, eu gosto muito de usar... Gente, mudou um pouco a imagem porque a câmera acabou a bateria e eu tava sem outra bateria aqui e vou seguir gravando o celular, tá? Então, vamos seguindo aí. Sobre a lingerie, então, né? Pra gravidez, eu gosto muito daquelas calcinhas de renda que não tem muita costura, assim, mas que tem aquela rendinha ali que é bonitinha e que são mais largas. Porque se a gente usa também uma calcinha que é muito fina, a barriga vai crescendo e aí fica enrolando, né? Fica bem desconfortável. Tem umas da lingerie que eu gosto bastante, enfim, várias marcas têm, né? Essas calcinhas de renda que são mais largas, que ficam bonitas também, né? A gente se sente confortável e eu gosto bastante, né? De usar, assim, na gravidez. E no puerpério, focar em sutiãs de amamentação, né? Depois que você já se adaptou à amamentação, enfim, que passa essa fase do puerpério, até dá pra seguir usando os sutiãs que você usava antes. Algumas pessoas conseguem, né? Adaptar. Mas ali nesse começo, principalmente se você é mãe de primeira viagem, é legal ter o sutiã específico pra... Pra amamentação, sabe? Porque você se sente mais confortável, principalmente quando você tiver que amamentar fora de casa ali, né? É mais fácil de desabotuar. Pra mim, facilitou muito ter os sutiãs da amamentação mesmo, né? Tem uns da Agora Sou Mãe que eu gosto bastante. Enfim, tem várias marcas que fazem esse tipo de sutiã, de lingerie. Eu acho que vale, sim, a pena você ter ali algumas peças pra usar e facilitar no dia a dia ali no seu puerpério. O item número 3, que é essencial pra mim, é a suplementação de vitaminas. Isso, na verdade, é recomendado até, geralmente, pelo obstetra, né? Tem aquelas vitaminas, os suplementos que a gestante precisa tomar. E é interessante você buscar saber mesmo, assim, se você tá repondo as vitaminas que o seu corpo precisa nessa fase. Porque, dependendo do médico, do obstetra, assim, se você, de fato, não ficar atenta, ele vai te passar aquele basicão. E, às vezes, vai deixar de lado algumas vitaminas que realmente estão precisando de uma atenção maior. Então, é bom você tá fazendo os exames, tá perguntando, né, ali, o seu obstetra se tá tudo ok, se precisa suplementar algo a mais. De repente, fazer uma consulta com um nutricionista, né? Enfim, esse ponto, pra mim, me ajudou e tem me ajudado bastante. Eu fiz isso na gravidez do Bielzinho e tô fazendo com mais atenção ainda agora. E eu vejo o quanto ajuda, né, a questão da vitamina D, tá ali bem ok. As outras vitaminas também, o ferro, a ferritina, enfim. Então, tudo isso, eu acho que é essencial, né? Nós que estamos ali gestando, o nosso corpo, o bebê vai crescendo e vai exigindo da gente, ali, do nosso corpo, das nossas vitaminas e nutrientes. Então, é importante que a gente reponha aquilo que é necessário. E isso também no pós-parto, tá? Porque, às vezes, ali na fase da amamentação, você vai precisar também de algum suplemento, de alguma coisa a mais. Então, é bem importante ficar atenta a isso. O item número 4 é um item, assim, um pouco abstrato, que é a informação. Mas eu vou dar algumas dicas práticas aqui também. Na gestação, no pós-parto, ali no perpério, amamentação e tudo mais, se a gente tá passando por tudo isso pela primeira vez, pode ser que nos dê alguns medos. Principalmente se você, assim, antes de passar por certa coisa, vai te dar um medo, né? Eu lembro, antes de chegar ao perpério, já tinha um certo receio, né? Nossa, e aí, como será que vai ser, né? Tem várias coisas que vai nos causando um certo medo, uma certa ansiedade, pelo fato da gente não o conhecer. Por isso a informação é tão importante. Eu acho que uma coisa que ajuda muito a gestante é toda dúvida que tiver, todo medo que tiver, é buscar informação. Então, se você tem medo do parto, por exemplo, né? Buscar estudar sobre o parto, entender como que funciona, né? A fisiologia do parto, o que que pode te ajudar naquele momento, sabe? Entender mais sobre a amamentação, sobre os cuidados com o recém-nascido. Eu lembro que, na gravidez do Bielzinho, a Lady, que é consultora de amamentação, né? Idola, enfermeira obstetra e nossa amiga também, ela foi lá em casa fazer, tipo... A gente tava tendo alguns encontros, né? Algumas reuniões pra ela explicar algumas coisas do parto, algumas coisas da amamentação. E em um desses encontros, ela deu umas dicas básicas ali de cuidados com o recém-nascido. Porque eu mandei a real, falei, olha, eu nunca troquei uma fralda, eu nunca tinha cuidado de um bebê. Não precisa ter medo, sabe? Ao mesmo tempo, eu tava tranquila, eu sabia assim, ok, né? É algo que eu nunca fiz, mas eu vou aprender, né? Então, tudo que você não sabe, tudo que você tem medo, busque informação. A informação vai te deixar mais tranquila, vai te deixar mais segura. E vai te fazer aprender ali aquilo que você precisa aprender. Então, dicas práticas, né? Em relação a parto, recomendo muito que vocês sigam a Laura Padilha. A Lady Anne, né? Que é essa minha amiga, ela também tem produzido conteúdo sobre isso. Pras que estão gestantes, tem o curso da Araceli, o Bem Grávida. Eu tenho feito esse curso agora na gravidez do Bielzinho e tem me ajudado... Na gravidez do Antônio, né? Agora. E tem me ajudado muito, assim. É realmente um curso bem completão sobre gravidez. Tem dicas também sobre o pós. Então, realmente tem sido maravilhoso. E um curso que me ajudou muito no puerpério, assim, na... Na verdade, mais pro final do puerpério, né? O Bielzinho já tava ali em três meses. Então, foi mais pra depois. Foi o curso sobre sono, né? Do bebê dorminhoco. Me ajudou muito também, enfim. Vou deixar o link de tudo pra vocês aqui na descrição. Mas buscar essa informação, buscar aprender, é algo que nos tranquiliza, nos ajuda. E, realmente, é algo, assim, tinha que estar aqui nesses itens essenciais. O quinto item, eu usei ele na gravidez do Bielzinho. E agora, eu simplesmente não quero ver esse negócio na minha frente. Mas eu vou falar aqui. Porque se me ajudou na gravidez do Bielzinho, pode ser que ajude também algumas de vocês. Que é aquele travesseirão. Sabe aquele travesseirão comprido? Que a gente dorme, assim, abraçada com ele. Ou que dá pra colocar do lado da barriga, no meio das pernas, enfim. Algumas até usam como almofada de amamentação também. Gente, na gravidez do Bielzinho, eu usei muito. Me ajudou muito a ter mais conforto ali na hora do sono, eu achava uma posição melhor. Mas eu não sei porquê, nessa gravidez, eu não tô me adaptando a esse travesseiro. Gente, toda noite que eu tento dormir com ele, eu simplesmente jogo ele pro lado e não quero saber. Não sei porquê. Grávidas que já passaram por isso, me contem aqui nos comentários. Mas não sei, assim, eu tenho preferido dormir só ali com a minha cobertinha mesmo, sabe? Coloca ali o cobertor. E pronto, não quero nada me encostando, sabe? E eu não quero saber desse travesseiro nessa gravidez. Mas, na do Bielzinho, me ajudou muito. Então, já vou deixar aí a dica pra vocês. Até porque, como eu falei, algumas conseguem usar ele depois como um apoio ali, tipo uma almofada de amamentação, né? Então, fica aí a dica pra vocês. O item número 6 é a almofada amamentação mesmo. Esse daqui não tem como não falar, gente. Quanto eu amei essa almofada amamentação na fase da amamentação do Bielzinho, assim, vocês não têm noção. Assim, era o meu xodó, sabe? Eu amava amamentar e colocar a almofada lá. Vamos ver se agora, como vai ser na do Antônio, né? Porque esse negócio do travesseiro que aconteceu na do Bielzinho, vai que agora eu também não quero nem saber de almofada de amamentação. Eu acho um pouco difícil, porque quando o bebê é pequenininho, a almofada, ela realmente ajuda muito. Porque você não precisa ficar segurando, né? Você coloca o bebê ali na almofada, ele fica ali mamando. Então, nossa, é um momento, assim, que eu achava maravilhoso. Inclusive, tô com muita saudade de ter esse momento de amamentar. Tô, assim, já esperando ansiosamente pelo nascimento do Antônio pra viver esse momento de novo. Enfim, a almofada de amamentação, eu achei um item, assim, maravilhoso. O sétimo item é um pouco engraçado. Não tem muito a ver com coisas de grávida, de mãe, de gestante. Mas, assim, é porque, na verdade, eu ficava brincando que eu tinha o meu kit amamentação, sabe? Toda vez que eu ia amamentar, eu pegava várias coisas. E essa é uma dessas coisas. Tava ali nesse meu kit, que é o fone de ouvido. Por que o fone de ouvido é maravilhoso pra puérpera? Pra quem está aí no pós-parto, né? Vivendo o puerpera. Porque, às vezes, você tá ali, né, naquela função de colocar o bebê pra dormir. O bebê demora muito pra mamar, né? Ele fica ali bastante tempo. Tem vezes que a gente fica 40 minutos, uma hora, com o bebê no peito. O fone de ouvido me ajudava muito. Porque eu aproveitava esse tempo pra relaxar, pra ouvir uma música, pra assistir uma aula, pra ver um curso, pra ver stories, pra, sabe? Pra aproveitar o tempo ali também no celular. Então, foi algo que me ajudou muito. E, às vezes, se a gente não usa o fone, a gente pode acabar, né, atrapalhando o bebê, assustando o bebê com algum barulho. Então, ter um fone de ouvido ali sempre pertinho de onde você amamenta é algo que pode ajudar bastante aí no seu puerpera. O oitavo item, também são vários itens dentro de um, né? Roupas confortáveis e bonitas. Gente, eu sei que nem todo mundo vai conseguir repaginar o guarda-roupa, né? Ninguém vai, ah, agora engravidei, eu tô no puerpera e vou mudar todo o meu guarda-roupa. Não, a gente tem que aproveitar aquilo que a gente tem, né? Óbvio. Mas ter uma outra coisa nova, assim, umas peças-chave, fazem diferença. Por exemplo, o corpo vai mudando, vão ter coisas que não vão servir mais. Então, às vezes, comprar uma peça ou outra que seja estratégica, que te sirva bem nessa fase, que te sirva bem no puerpério, que vai ser confortável, mas que vai ser bonita. Então, acho que ter esse olhar atento ali na hora de comprar uma roupa, de escolher uma roupa faz toda a diferença. Porque, às vezes, você esquece, né, que a barriga vai crescer, e aí compra uma roupa que logo já não vai te servir, ou que não vai servir no puerpério. E aquilo já se torna uma dor de cabeça. Que você vai vestir roupa, não acha roupa, a roupa não serve, ou fica desconfortável. Então, buscar essas roupas que tenham esse conforto, né? Tem marcas que são específicas pra gestantes, pra lactantes. Eu gosto muito da Agora Sou Mãe, mas tem várias outras também. E lojas de departamento, lojas baratinhas. Você encontra muita peça que não é específica pra gestante, ou pra lactante, mas que vai te servir, né? Camisa de botão, calça que tem elástico, saias mais larguinhas, vestidos com elástico na cintura são perfeitos. Buscar até essas peças estratégicas aí, que são confortáveis, mas que ficam bonitas, que são estilosas, que fazem o seu estilo, né, de fato. Item número 9. Na verdade, eu percebi, gente, que vão dar... Vai ser 12 itens aqui, tá? Serão 12 itens. Eu falei que ia ser 10, mas no fim foram 12. Eu fui acrescentando algumas coisas. 9. Uma garrafa de água térmica pra deixar sempre do seu lado. Isso daqui é maravilhoso pra grávida, porque a gente precisa beber muita água, especialmente na reta final, agora, né? A gente tem que tomar muita água pra evitar o inchaço, evitar a retenção de líquido. O nosso corpo precisa, o bebê precisa. Então, beber muita água. E aí, ter uma garrafinha térmica, ou qualquer uma ou outra garrafinha ali, né, do seu lado, já vai facilitar bastante. Mas você precisa beber essa água, não adianta só ter a garrafinha ali. E pra fase da amamentação, também fazia parte do meu kit de amamentação, porque amamentar dá muita sede. Então, eu sempre gostava de deixar uma garrafinha ali do meu lado, pra eu ir tomando a água enquanto amamentava. Então, esse é um item simples, né? Você pode pegar qualquer garrafa, mas lembrar de ter ela ali do seu lado, sempre cheia, e você sempre tomando, né, e repondo essa água, vai fazer toda a diferença. Próximo item, número 10, é... Na verdade, não é bem um item, né? Uma coisa, uma dica que eu quero dar pra vocês, que é fazer uma organização do seu pós-parto. Você ter, mais ou menos, esquematizado, assim, como que... O que que você pretende, assim, né? Você vai ter ajuda, não vai? Vai ser só você, você e seu esposo? Você vai ter ajuda da sua mãe, da sua sogra? Uma pessoa de fora, né? Sua funcionária, enfim. É legal você já ter, mais ou menos, esse esquematizado, porque se você deixa tudo solto, né? Talvez vai chegar esse momento aí do pós-parto, e aí, meu Deus, você precisa fazer almoço, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E se tiver tudo ali nas suas costas, pode ser que te sobrecarregue. Claro que não tem como montar uma rotina, né? Não tem como ter rotina certinha com recém-nascido. Mas ter ali, mais ou menos, estabelecido como que você vai lidar com essa dinâmica da casa, né? Se você vai ter alguém pra te ajudar com a comida, ou alguém pra te ajudar, enfim, né? Nesses pequenos detalhes. Ou então, como que você vai se organizar, você vai cozinhar antes, vai congelar, enfim. Eu acho que é interessante fazer essa mínima organização, especialmente também em relação a coisas de trabalho, né? Você trabalha por conta própria, como que você vai fazer? Você vai parar tudo? Você vai voltar quando? Você vai tirar uma licença maternidade? O que que você pretende, né? Então, isso é bem legal. Isso é algo que eu tenho feito agora, né? Pra gestação do Antônio. Eu tô organizando os conteúdos adiantados pra depois eu ficar tranquila, sem faltar na programação, né? Então, essa foi uma escolha que eu fiz. Eu queria seguir a programação do canal, do Instagram. Mas eu queria ter também um momento de descanso, um momento de pausa, tirar essa licença, né? Então, eu decidi que eu iria gravar tudo com antecedência. Então, é fazer essa organização mesmo, né? É tentar esquematizar ali como que você quer viver esse seu puerpério da melhor forma, né? Lembrando que tudo pode mudar, tudo, assim, nada é certo. Mas existem algumas coisinhas que a gente pode organizar. O item número 11 é fazer um plano alimentar. Tentar deixar tudo preparado. Isso daqui é algo que faz muita diferença na gravidez e também no pós. Na gravidez, se você tá com um plano de se alimentar melhor, né? Se você quer ter uma alimentação mais saudável, mais nutritiva, não adianta. Se você deixar pro improviso, não vai rolar. É interessante que você se organize, né? Sei lá, você vai numa nutricionista ou não? Você mesma vai montar seu plano alimentar. O que você quer comer, né? O que você pretende lanchar? Já deixa as coisinhas lá, mais ou menos preparadas, né? Os lanches mais ou menos preparados. Ou já deixa tudo preparado mesmo, né? Só pra você pegar e comer. As frutas picadas, a panqueca já feita, né? Às vezes você vai fazer uma panqueca fit de banana, já deixa ela lá na geladeira prontinha, pra você só pegar e comer. Ou um iogurte já ali prontinho. Quanto mais você conseguir se organizar em relação à sua alimentação, maior a chance de você se alimentar bem. Porque aí você não vai no improviso, você não vai comer qualquer coisa, você não vai precisar pedir um delivery aleatório ali, que geralmente vai ser uma besteira. Cozinhar, talvez, antes, né? O seu almoço, o seu jantar, enfim. Ter essa organização. Porque saiba, né? Se você deixar solto, você nunca vai conseguir se alimentar bem na gravidez, no perpério. Vai ser sempre assim, tipo, no improviso, a gente vai acabar indo por aquilo que é mais fácil. Geralmente, o que é mais fácil, nem sempre é o mais saudável. O item número 12 é um item mesmo, é uma coisa, que é a bomba extratora de leite. Eu nunca imaginei que eu iria usar tanto, quanto eu usei na gravidez do Bielzinho, porque eu tive uma ótima produção de leite, eu dava bastante leite. Tinha alguns momentos, principalmente nos primeiros dias ali, nas primeiras semanas, que o peito ficava muito cheio. Então, eu fazia essa extração, e aí eu congelava, né? Armazenava e congelava. E em algum momento, que eu precisasse de ajuda com alguma coisa, ou o Gabriel dava, né? O leite, ou a minha mãe, que sei lá, às vezes eu precisava sair, ou queria descansar, principalmente no começo, né? Eu tive algumas complicações ali no pós, então eu fiquei bem cansada, e tinha alguns momentos que, ou o Gabriel, ou a minha mãe, conseguia dar, né? Principalmente o Gabriel, às vezes ele gostava desse momento, né? Ele dava o leitinho ali, que eu tinha extraído pro Bielzinho. Então, claro, isso vai muito da opção de cada mãe, né? Às vezes tem mães que não gostam, né? Sei lá, que só querem dar ali no peito mesmo, tem medo de terem alguma confusão de bico, enfim, isso daí já é um assunto, né? Longo, mas, pra mim, facilitou muito ter essa bomba, tá? Tanto pra esvaziar ali na hora que tava muito cheio, quanto pra quando eu precisava de ajuda com alguma coisa. Isso me ajudou a conseguir descansar, a conseguir esvaziar ali o peito quando era necessário, e teve um momento também que eu tive, isso mais pra frente, né? Lá pros 3, 4 meses do Biel, que a minha produção de leite deu uma diminuída, então a bomba ajudou a estimular também. Então é um item que muita gente deixa pra lá, né? Que muita gente acha que não é, talvez, muito importante, mas que me ajudou muito, né? Então é uma coisa que eu sempre gosto de recomendar. E, junto com isso daqui, tem algo que eu não usei, mas que eu vejo que tem muitas mães que usam, que são aquelas rosquinhas, né? Quando o peito fica ferido devido à amamentação, facilita muito, né? Ajuda a aliviar, tem rosquinha, tem concha, enfim, tem várias coisas, assim, que facilitam. Eu lembro que eu não cheguei a comprar, mas eu fiquei pensando assim, ah, se eu precisar, depois eu compro na farmácia e tal. Mas eu não cheguei a precisar, porque eu não tive, né, esses problemas com amamentação. O fato de ter tido a consultora de amamentação desde a primeira vez ali que eu ia amamentar, me ajudou muito. A Lady foi me ajudando, né, a evitar que tivesse a pega errada, né? Ela já foi ajudando desde o começo. Então, eu vejo que muitas mães procuram a consultoria de amamentação depois que tenha dificuldade, né? Depois que o peito feriu, depois que a pega tá errada. No nosso caso, a gente fez, né, desde o começo ela já tava ali. Então, já ajudou, né? Então, assim, eu não tive dificuldade nenhuma. Foi algo, realmente, assim, uma experiência muito boa, né? Já entra aqui a dica. Se você puder ter essa consultora de amamentação desde o comecinho mesmo, pode prevenir ali que você tenha dificuldades depois, tá? Então, eu nem coloquei aqui nesses itens essenciais pra mim essa questão da rosquinha, essas outras coisas que muita gente usa quando tem algum ferimento ou sensibilidade no seio, porque eu não passei por isso. Então, eu não sei exatamente o que é o melhor, o que eu indicaria. Mas, o que eu indico, que foi o que eu usei, né, que me ajudou muito, foi ter a consultora de amamentação ali desde o começo. Agora, eu quero saber de vocês, as que estão grávidas, que são mães, que já tiveram mais de uma gravidez ou que estão passando pela primeira gravidez agora. Enfim, vão me contando aqui nos comentários quais desses itens vocês também usaram muito, foram essenciais pra vocês. Quais outros que eu não falei aqui e que vocês usaram bastante. Vai que tem alguma coisa que eu esqueci e aí vocês vão falar aqui. Eu vou falar, não sei mesmo, isso aí também me ajudou muito. Vão me contando tudo aqui nos comentários, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!